Um significado muito importante, ainda mais nesse momento de profunda crise financeira nacional, empresas fechando as portas, a falta de crédito, investidores se encolhendo, 12 milhões de brasileiros desempregados e ver aqui, na região de Guarapuava, um grandioso investimento de uma cooperativa. A Agrária investe cerca de um bilhão de reais. É o maior silo de armazenamento do Brasil, a terceira torre de maltaria e uma indústria de processamento de milho. Mais empregos gerados, mais riqueza ao Estado do Paraná. E vim aqui trazer o meu abraço, em nome de todos os paranaenses, a gratidão e a homenagem a esta cooperativa, que ao longo de 65 anos vem contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do Estado. E aqui tem a presença do governo, através de recursos do programa Paraná Competitivo e do nosso BRD. Governador, só mais um. O senhor usou o microfone para falar da greve dos professores. Governador, é contra a favor? Contra, obviamente, como todos os paranaenses devem ser contrários, porque não há motivo para a greve de professores, para a greve no Estado do Paraná. Nós somos o único Estado do Brasil que neste ano garantiu reajuste ao funcionalismo de 10,67%, num momento de crise. O que eles estão discutindo e querem fazer a greve agora é pensando no reajuste do ano que vem. E eu coloquei na RDO, a encaminhada, a Assembleia Legislativa, para apreciação e votação, o que eles me pediram como prioridade, que é o pagamento de promoções e progressões que somam 1 bilhão e 400 milhões de reais. Agora, junto com isso, pagar o reajuste é impossível. Outros 2 bilhões e 100 ou 200 não existem. 3 bilhões e meio de reais para passar para o funcionalismo. Nesse momento de crise, eu só posso encarar como brincadeira. Quero dizer o seguinte, se houver greve, não tenha a menor dúvida dos salários serão descontados. Até em respeito ao povo do Paraná, que paga impostos, que está enfrentando crise, e ninguém teve 10,67% de reajuste. O funcionalismo teve e quer fazer greve? O mínimo que vai acontecer é descontar os salários. E eu peço, pais e mães de alunos, conversem com seus filhos. Eles não podem servir como massa de manobra de um sindicato com orientação e viés político-partidário. Obrigada, gente. O Brasil precisa ampliar o seu mercado internacional. Nós temos hoje 6,9% de toda a movimentação de produtos agrícolas no mundo. O Brasil tem 6,9%. Nós temos que chegar a 10%. E o que a agrária faz hoje aqui vem bem na direção do que o governo pensa e o que o Brasil precisa é dar valor ou agregar valor ao milho, à cevada, aos produtos que fazem. Então, é isso que o Brasil precisa. Nós somos grandes exportadores de matérias-primas com baixo valor de mercado. E se nós conseguirmos mandar mercadorias já trabalhadas, é óbvio que o Brasil receberá muito mais recursos por isso. Obrigada, gente. O maior simbolismo desse investimento é que nós percebemos que uma cooperativa local fez um investimento de mais de 800 milhões de reais num período onde a crise era muito grande em todo o país. Ampliando muito a nossa capacidade de investimento, de geração de novos postos de trabalho e também de novas receitas para o futuro do município. Esse é o maior ganho que nós temos. É encontrar um caminho próprio para o crescimento econômico na contramão do período de crise. Bom, na verdade, não é um único investimento. É uma somatória de investimentos em diferentes áreas, mas todas elas visando a verticalização da produção que nós já temos. Ela é bastante importante para o crescimento da própria agrária no mercado que já atua, no crescimento também dos nossos cooperados. E isso, logicamente, tem um efeito muito grande na região toda de Guarapuava e na região onde a agrária atua. Mas nós também somos um player, não apenas local, mas regional e nacional também. Nós temos uma forte ligação também com o mercado exportador e por esse motivo isso aqui incrementa bastante a nossa escala que nós já temos. Nós procuramos cada vez mais investir no que nós já fazemos. Isso está em sintonia com o nosso planejamento estratégico. Isso é claro, isso tem um efeito muito grande, não apenas numa única atividade de negócio, mas na soma de negócios onde a agrária se insere. Esses investimentos, principalmente a indústria de milho, como a ampliação da maltaria, estão contemplados no Paraná Competitivo. Isso, com certeza, é um incentivo para que a gente consiga fazer esse investimento. Ao mesmo tempo, também o sistema financeiro aportou também recursos aqui através de linhas oficiais de crédito. São diversas linhas de crédito, não apenas com um banco, mas com vários bancos. Isso, com certeza, faz com que se disperse mais a nossa atividade, ou seja, a nossa dependência em relação a novos financiamentos. E isso tem trazido bons resultados. Nós só podemos agradecer as parcerias que nós temos com o sistema financeiro e também com o governo do Estado, tanto é que nos prestigiaram aqui hoje na inauguração. Isso, para nós, é uma grande satisfação. Obrigada.